Guilherme Biteco revelou que no dia dos pais, quem recebeu o presente foi ele. Uma surpresa preparada pelo seu Jorceli, pai e motivador dos irmãos Biteco. Acompanhe. Ele fez uma surpresa pra mim antes do jogo, né? Quando eu cheguei na Bahia, ele falou... Mandei o negócio pelo teu irmão. Aí eu peguei com o Matheus, era um monte de foto de quando a gente era pequeno. A gente jogava no Grêmio. Ele falou assim, tu lembra disso? Eu falei, pai, tava meio esquecido. Aí ele falou, então, é pra tu lembrar de quando tu era pequeno, o que tu passou e onde tu tá. Então, tu tem que fazer tudo o que tu fez lá atrás e não deixar cair agora que tu tá no profissional. Então, tem que dar sequência. Ele mandou as fotos, aí ele fez aquela pergunta pra mim. Tu sabe dar um elástico ainda se chegar no fundo? Eu falei, pai, eu sei, mas ultimamente eu não tô meio... Nem tô tentando mais, nem nos treinos. Ele falou, então, tu tem que voltar a fazer o que tu fazia antes. Não tem que ser comum, não tem que ser igual aos outros. Tu tem que fazer o diferente. Porque o diferente tá sempre à frente do comum. Que legal isso, né? Que legal quando o jogador a gente observa, o Pedro tá dizendo aí, o Guilherme Biteco, como eles são bem aconselhados. Quando tem um pai pra fiscalizar e isso é um atalho pra que um garoto, pra ele, pro seu irmão, e tem um terceiro ainda, né? Tem o Gabriel. Tem o Gabriel, né? Bem mais novo, né? Que tem uma carreira promissora no futebol, quando são bem aconselhados, quando são bem cercados por amigos. Isso pode, muitas vezes, desviar uma carreira. E a gente viu isso em vários casos, tanto no Grêmio quanto no Internacional, de garotos que tinham o potencial e ou não eram bem aconselhados por seus pais, com licença, Guilherme, ou não eram bem aconselhados por seus amigos. E o amigo tem uma influência, às vezes, nefasta na trajetória do jogador, que é quem morde, é quem cerca e é quem leva pra noite, é quem leva, às vezes, pra droga, pro álcool, pra má companhia, pra festa, pra extravagância e aborta uma carreira e uma família inteira que, às vezes, apostava naquele garoto, se vê órfão, do que o garoto iria receber de remuneração, de salário de proposta. Então, parabéns ao seu Jorceli por esse tipo de atitude, esse tipo de aconselhamento, esse tipo de dica para os seus filhos. Os garotos, certamente, serão abreviada a sua trajetória até o sucesso. Sabe que nós estamos... Isso aí é objeto de uma pesquisa social. Hoje nós estamos vendo cada vez mais essas crianças, porque são crianças, né, que entram no cenário do futebol com uma responsabilidade de ser o salvador da pátria de uma família inteira. Se isso não é... Então, como é depositada muita pressão nessas crianças, isso tem uma consequência. Às vezes, dependendo do garoto, até acelera a ajuda, mas, na maioria das vezes, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa, atrapalha. Então, o pai que tem essa dedicação, ele tem que se preocupar em não virar o fio, porque ele pode prejudicar, como tu disseste, a carreira de uma família. É isso que o pai tem que fazer. É isso que o pai tem que fazer. Manda foto da infância, lembra das dificuldades, busca as questões familiares. O problema do pai de jogador de futebol é quando ele quer virar o cara que vai lá formular o contrato com o clube, que é o cara que senta para negociar com o clube futuro do seu filho. Isso o pai não pode fazer. Isso é relativo. Porque tem envolvimento sentimental. Isso tu tem que deixar para profissional. Pega um empresário e manda fazer isso. O pai tem que fazer o que o pai dos Bitec está fazendo. Essa é a função do pai. É relativo, porque o pai do Neymar, embora ele não trate de contratos, mas ele é um cara que está sempre junto com o Neymar. É o Wagner Ribeiro que faz isso? Quem é que faz? O Wagner Ribeiro tem um profissional. Mas ele é participativo também. Naquilo que o Meneghete estava falando, ele tem um acompanhamento, uma fiscalização, um aconselhamento que faz do Neymar também o que é o Neymar. O pai do Neymar é o seguinte, o Neymar ganha por mês entre publicidade e salário em torno de 2 ou 3 milhões de reais. Reagrava no Brasil, né? Agora deve ter mudado um pouco. É. O pai do Neymar dá uma mesada para o Neymar viver. Claro, uma boa mesada. Mas uma mesada para ele viver. Isso é o que tu pode gastar durante o mês. Acima disso aqui, tu não vai gastar. O Neymar, desde os 13 anos, ele já ganhava 20 mil de salário. Pois é. Então ele, desde pequenininho, foi instruído, né? Ele foi lapidado e construído para cima. Roberta, vamos já, antes do Chico, falar da arbitragem e falar um pouco aí sobre o pessoal de casa. O Chavo Cabral, ele disse, esses botecos são novos e tem cabeça que muitos veteranos não têm, que sirvam de exemplo para os outros garotos da base. O Everton Pires disse, vejo eles como um grande futuro no Grêmio. Everton de Três Coroas. O Diego disse, no caso do Matheus, a posição favorece. Mas o Guilherme acaba se dando mal por competir com Zé e Maxi Rodrigues. Obrigado. Obrigado.